A gente está aqui com uma reportagem falando que o Sérgio Moro foi aconselhado pelo WhatsApp a declarar o voto, aconselhado a não declarar o voto em Flávio Dino. Está repercutindo bastante, essa foi uma foto feita por um fotógrafo do Estadão que pegou ali o Sérgio Moro trocando mensagens, recebendo uma mensagem de ali parece que algum auxiliar chamado mestrão e aí Sérgio Moro recebe a mensagem desse mestrão dizendo o seguinte, que é melhor, olha, ele fala, Sérgio, o couro está comendo aqui nas redes, mas fica frio, que já já passa, só não pode ter um vídeo seu falando que vota a favor, a não, a favor, senão isso vai ficar a vida inteira rodando. Eu estou de plantão aqui, qualquer coisa é só acionar. Aí ele responde para o mestrão, beleza, vou manter meu voto secreto, é um instrumento de proteção contra a retaliação. Bom, essa troca de mensagens, ela aconteceu até mesmo depois de um outro episódio que também foi flagrado. Ele foi ali, enquanto o Dino, quando o Dino chegou e tudo mais, foi dar um abraço em Flávio Dino, a gente acha que tem essa imagem também, ele dando um abraço em Flávio Dino e aí o Dino fala alguma coisa no ouvido dele, ele dá risada e isso ficou circulando muito durante a pandemia, durante a pandemia, durante a sabatina. Durante a sabatina ainda, Sérgio Moro explicou essa conversa ao pé do ouvido e esse abraço. Vamos assistir o que ele disse. Temos o vídeo aí? Temos o vídeo ou não, Letícia? Não temos o vídeo? Não tem o vídeo? Ah, que pena. A gente tinha o vídeo aqui do Sérgio Moro, ele falando justamente que ele foi dar um abraço no Flávio Dino porque ele é um homem civilizado e a política se faz dessa maneira, que tem que ter realmente esse comportamento. Mas aí, depois, inclusive, foi muito atacado nas redes, falando que ele foi um traidor, que ele votou a favor. Como é que você analisa, Josias, essa questão aí toda envolvendo o Sérgio Moro? Primeiro, essa troca de mensagens com esse possível auxiliar, falando para que ele não declarasse o voto em vídeo. O Sérgio Moro consegue estragar até a cena em que ele teve um papel dignificante. Ele teve uma participação na sabatina, que foi uma boa participação. Teve com o Flávio Dino um diálogo civilizado, algo diferente do que ocorreu com outros senadores, sobretudo os bolsonaristas mais raivosos, fez perguntas pertinentes, inclusive uma pergunta sobre a intenção do Flávio Dino de permanecer ou não nas redes sociais, agora como ministro do Supremo. Flávio Dino até respondeu de forma bem-humorada, olha, vou me manter, mas para falar de futebol, preciso de um espaço para falar do Botafogo. Deixou claro que não fará manifestações político-partidárias nas redes sociais. Enfim, foi uma boa participação. E ele foi civilizado também ao cumprimentar o ministro, pelo que soube, o ministro cochichou no pé do ouvido do Sérgio Moro, que contava, entre risos ali, o Dino contava com o voto do Sérgio Moro. E o Moro riu. Agora, a reação dele a esta mensagem que a assessoria envia pelo celular, mostra que ele votou no Dino, porque se o assessor está preocupado em que ele mantenha o voto dele secreto, se fosse contrário ao Flávio Dino, ele seria celebrado pelas redes bolsonaristas e não teria a necessidade de fazer segredo. Se ele diz, fica tranquilo, vou manter o meu voto em segredo, é porque votou no Flávio o Dino. Então, o que espanta, Fabíola, é que um senador da República não tenha estatura para assumir as suas posições. Votou contra, votou a favor, qual é o problema? Isto é uma das maiores excrescências que ainda remanescem na Constituição. Não, o voto secreto nestes casos de escolha de autoridades, aprovação de autoridades indicadas pelo presidente da República. Um parlamentar, um senador, é enviado para o Congresso como representante da sociedade. Ele deve prestar contas das suas posições, também neste caso. Por que não esclarecer? Votei contra, votei a favor. E o eleitor avaliará se considerou adequado ou não o voto do senador. Neste caso específico do Sérgio Moro, o constrangimento vira escárnio, porque ele fica fazendo um joguinho de esconde-esconde e, aparentemente, o Sérgio Moro devia aposentar o celular, porque a Vasa Jato mostrou que ele trocou mensagens com os procuradores lá da Força-Tarefa da Lava Jato, que arruinaram a operação, arruinaram a reputação do Sérgio Moro como juiz e deu no que está dando. E agora ele não consegue manter em segredo nenhuma mensagem que recebe da assessoria. Melhor que ele abandone o celular. E muito constrangedor, Fabíola, esse episódio, não pelo teor da mensagem. O teor da mensagem é apenas ridículo e sinaliza que ele, de fato, votou no Flávio Dino. Mas pela ausência de estatura de um senador, quase ex-senador, que o mandato está sendo questionado, mas ainda senador, que não tem dimensão política para assumir o voto que deu no Senado. Outros fizeram lá, abertamente. Inclusive, quem estava contra o Flávio Dino, disseram que iam votar contra bolsonaristas, não bolsonaristas, como o Alessandro Vieira, por exemplo. E o Sérgio Moro não teve estatura para assumir a sua posição, Fabíola. E o medo foi justamente a retaliação, que é o que ele fala na troca da mensagem. Mas vamos assistir, eu tinha falado sobre o vídeo, antes de passar a palavra para o Sakamoto, só o vídeo no qual ele explica o abraço do Flávio Dino. Eu vi com atenção suas palavras, e nós vivemos um mundo polarizado. Eu fui até aí cumprimentá-lo, acho que é um dever de cordialidade e civilidade. Vossa Excelência me perguntou algo, eu achei graça e dei uma risada. Tiraram várias fotos, já está viralizando, como se isso representasse a minha posição. Eu sempre deixei muito claro que eu tenho diferenças com o atual governo, e Vossa Excelência faz parte do atual governo. Tenho diferenças profundas, e tenho sido um crítico, inclusive, da gestão de Vossa Excelência, mas não perderei a civilidade. E acho que esse país precisa disso, para que nós possamos diminuir a polarização. Mas veja que um gesto simples de ir até Vossa Excelência para cumprimentá-lo, como fiz com o procurador Gonê, já, de repente, virou uma celeuma nas redes sociais, como se isso fosse determinante aqui do meu voto. Ele foi cordial, foi civilizado.